Olá a todos! Tenho-te confessar que as Claudies não me saem da cabeça. 14 figuras mágicas super fofas que vieram desde nuvem. Podes colecionar todas e é tão divertido! Cada Claudie tem uma nuvem linda, vários acessórios e um porta-nuvens para a levares contigo para todo o lado. Na parte de trás da tua Claudie, liga o que tens de fazer. Acorda que me calhou agora. Só tens de juntar a água, fechar com a tampinha e com a chave mágica para não molhares nada. Prepara-te porque vais ter que agitar bem. Shake, 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 shake. Shake, shake, shake. Uau, adoro estas nuvens amarelinhas. Yeah, aquele uma Sunshine Bunny. Uau, já tenho estas todas. Com as Claudies, o céu é o limite.